Toda vez que uma estrutura cai, vem a falha, a queda, a gente se pergunta o que é que essa estrutura caiu? O que aconteceu? Quais foram os fatores que levaram a queda? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Fundações Sem Complicações. Na realidade, o que a gente tem é sempre uma somatória de fatores, sem dúvida nenhuma. Mas eu digo assim, até esse caso que eu trago aqui, um caso recente de Colombo, uma escavação visivelmente elevada, com uma... você não vê ali uma estrutura de contenção nenhuma, então certamente uma ausência de projeto, uma ausência de várias etapas que compreendem as boas práticas da nossa engenharia, certamente não foram respeitadas. O que é mais importante disso é a gente avaliar o seguinte, né? O que uma obra cai? Vamos lá. Primeiro, uma contratação de um profissional irresponsável. Começo de conversa. Não significa que o cara que teve um problema em obra, uma falha em obra, necessariamente seja uma pessoa responsável, mas em alguma etapa do processo ele pode ter falhado. Erros humanos acontecem. Perfeito, perfeito. Isso não é um problema. Eu posso errar, você pode errar, todo mundo pode errar, mas o que muitas vezes está por trás desse tipo de falha é um profissional que não atende as boas práticas da engenharia. Então, há uma irresponsabilidade envolvida nesse processo. Segundo, uma análise incorreta das condições periféricas, das condições inerentes à obra, das condições, dos diversos fatores que envolvem a nossa obra. Então, muitas vezes uma falta de entendimento da arquitetura, das cotas de implantação, dos níveis de escavação, das cargas reais da estrutura, as cargas futuras, do comportamento real. Então, uma análise muito ruim de toda essa etapa que antecede o projeto, né? Ou melhor, que antecede a execução na etapa de projeto. Por fim, certamente, uma execução inapropriada, inadequada, né? Qualquer empresa executora que tivesse o mínimo de noção, poderia falar olha, isso aqui não está certo, isso aqui está errado, isso aqui você deveria fazer assim. Sei que muitas vezes tem por trás disso um profissional, um profissional não, um leigo, né? Um proprietário da obra, o cara que só pensa no valor financeiro, não pensa na responsabilidade envolvida. Mas a gente, como projetista, como executor, a gente tem que ter isso muito claro, né? Que nós temos uma responsabilidade, uma RT assinada, que diz muita coisa. Eu brinco, já brinquei em vários vídeos que a gente fala que a gente casa com a obra, né? Porque aqui, nesse caso, é um caso de casamento que desmoronou, literalmente, né? Então a gente tem que tomar um cuidado muito grande, entender muito bem o nosso problema. E veja, eu não quero que você me entenda mal quando eu falo que é um profissional irresponsável, envolvido. Não. Talvez a palavra seja um pouco pesada para a gente usar, né? Mas, digamos, um profissional que não observou todos os pontos críticos da obra. Não diria isso, né? Conforme eu comentei, eu posso errar, você pode errar, eu posso deixar de observar. Um cara experiente pode, um cara sem experiência pode. Mas quanto mais cascudo a gente vai ficando, mais ampla se torna a nossa visão. E, às vezes, a gente busca entender o comportamento de estruturas que antes, com a falta de experiência, a gente não buscava entender. Então fique sempre atento, contrate um bom projeto, faça uma boa execução da sua obra. Eu tenho certeza que a sua obra não vai cair, né? Pode dar uma trinquinha, mas cair, como está aqui, certamente não vai acontecer. Legal? Espero que você tenha gostado de mais um vídeo aqui do canal Fundações Sem Complicações. Um grande beijo, um grande abraço, fique com Deus e até a próxima. Obrigado. 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 Obrigado.